Sempre acontece uma putaria quando eu encosto na 17 Sempre acontece, sempre acontece R7 eu mando a mama e ela vem fumando um beck Sempre acontece uma putaria com o DJ R7 Sempre acontece, sempre acontece Eu mando ela mama e ela vem fumando um beck Sempre acontece R7 R7, R7, 2017 R7, tá confirmado hein Toda semana ela tá na favela Dando buceta e fazendo mamada Fica fingindo que é santa, cê tá de palhaçada Patrícia, putada escapada Aqui não é fantástico não Certo? Mas cada bavada tem direito a três leitada na cara Pode chamar as amiga, tem tudo o que vocês gostam Pode chamar as amiga, tem tudo o que vocês gostam R7, doce, bala, maconha, lance e piroca Doce, bala, maconha, lance, piroca Pode chamar as amigas, que eu sei que vocês gostam Vai, doce, bala, maconha, lance, piroca Doce, bala, maconha, lance, 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 lance Tá ligado, não vem essa peca, hoje você tá com R7 Tá ligado, não vem essa peca, hoje tu tá com brinquedo É piroca no pelo, é piroca no pelo no grelo É piroca no pelo, é piroca no pelo no grelo Sempre acontece uma putaria, quando eu encosto na 17 Sempre acontece, sempre acontece R7 é mais da mamãe e ela vem fumando um bag Sempre acontece uma putaria, quando eu encosto na 17 Sempre acontece, sempre acontece Toda semana eu quero a favela Eu não gostei de fazer uma mamãe Que tá fingindo que é saca, que tá de palhaçada Patrícia, que tá desquebrada Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Doce, bala, maconha, lance, piroca Doce, bala, maconha, lance, piroca Pode chamar as amigas, tem tudo que vocês gostam Doce, bala, maconha, lance, piroca Doce, bala, maconha, lance, piroca Tá ligado, não vem essa pegada Hoje você tá com R7 Tá ligado, não vem essa pegada Hoje tu tá com o brinquedo Tome, tome, se pude Tome, tome, tome Obrigado.